O Estado Unido, Departamento do Estado, coloca três líderes do Boko Haram na sua lista de terroristas estrangeiros, a primeira vez que lista nomes do grupo. Brasil, os ativistas africanos na Cimeira do Rio sobre desenvolvimento sustentado, protestam à aquisição de larga escala de terra por investidores estrangeiros em África. Israel, falando de uma conferência em Jerusalém sobre a economia mundial, o presidente marfinense Al-Assan Ouattara pede uma maior cooperação entre Israel e a costa do Marfim. Líbia, manifestantes em Bengás e protestam as eleições do próximo mês porque dizem que elas não irão dar à sua região direitos iguais aos que vivem em Trípoli. Nigéria, estilista Tayo Shonekan e outros jovens nigerianos, apelam aos cotopranhos a deixar comprar importações e optarem por produtos feitos na Nigéria. Legenda Adriana Zanotto